O cantor Gustavo Lima contou para seus seguidores nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, que recebeu um celular de presente após mostrar que seu dispositivo antigo estava quebrado e ele não tinha tempo de trocá-lo. O modelo recebido, um iPhone 16 Pro Max, chega a custar R$ 15.500 no site da marca Apple, na configuração com 1TB de memória. Vai mandando aí que agora eu vou fazer um estoque para nunca mais ter que mudar de telefone, disse o artista. Na manhã de terça-feira, dia 22, Gustavo Lima mostrou em suas redes sociais o estado de seu celular, que estava com o vidro da parte de trás quebrado e com uma peça da câmera traseira desencaixado. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio de gastar um dia para trocar de um para o outro, como é que faz? Disse o embaixador no vídeo. Aí eu mostrando para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. E eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio de gastar um dia para fazer para trocar de um para o outro, como é que faz? E vai continuar assim, porque eu também não tenho tempo para comprar esse negócio de telefone novo também. Tem que funcionar. Esse negócio de telefone 16, 17, 20, 50, 80. Você é... Tá bobo. Tem que ir. Ó. Funcionar. Olha lá a câmera aí. É isso. Como diz o ditado, né? A pica entorta no cu do rico e quebra no cu do pobre. Vamos embora. Graças a Deus começou a chegar. Ô, do povo do coração bom, rapaz. Olha pra você ver. Esse aqui qual que é o... O... 16 Pro Max. É 16 aqui já, mas você tá doido. Daqui a pouco tá nos 50 já. Olha ali, ó. E... Ibaijiba. Diretamente de... Ribeirão Preto. Muito obrigado. Vai mandando aí, gente. Que agora eu vou fazer um estoque também. Pra nunca mais ter que mudar o telefone. E aí... Eu vou fazer um...